Olá! Vamos falar hoje sobre ajudar as pessoas. Como é que funciona esse processo? Como é que a gente escolhe quem que a gente vai ajudar? Como é que a gente define o que a gente vai fazer por essa pessoa? Como é que a gente define a hora de parar de ajudar essa pessoa? O que está significando para ela? Como é que repercute? São assuntos bem interessantes da nossa dinâmica de convívio com as pessoas e vou falar sobre isso porque eu achei que é o momento de falar. Eu estive dando uma olhada, eu acho que eu tenho mais de mil vídeos eventualmente eu olho lá o número total, mas eu vi que essa coisa de ajuda eu ainda não tinha tocado você vê como tem coisa na nossa dinâmica do ser humano, como tem assunto, como tem coisa acontecendo é muito interessante. Vou falar sobre isso porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo que você pode, por exemplo, numa terapia, entender melhor a sua dinâmica, entender até as pessoas que estão à sua volta como é que as coisas estão acontecendo, por que estão acontecendo desse jeito, quem sabe mudar muita coisa na sua postura porque um dos objetivos da terapia é justamente a mudança de padrões de comportamento e de pensamento que é para a gente se ajustar, para ter uma vida melhor, mais bacana tem uma equipe que trabalha comigo, estão todos no meu site, o link do site está aqui na descrição ou pelo WhatsApp você pega as informações horário, valor presencial, online presencial na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar, até para quem está em São Paulo Então vamos falar dessa questão de parar de ajudar as pessoas quem são essas pessoas, quando que a gente precisa observar para parar de ajudar só que para chegar lá, vamos entender essa questão de ajuda porque quando a gente ouve de alguém que a gente pode parar de ajudar muitas vezes bate até um alívio não, ok, então eu posso parar de ajudar essa pessoa por um motivo assim bem simples que é ajudar cansa e tem situações que cansa muito mais do que outras e eu não estou falando isso no sentido de ah, se a pessoa está ajudando e acha que cansa então ela não está fazendo de coração não, independente de estar fazendo de coração por que esse estresse na ajuda? porque muita coisa pode dar errado quando você ajuda uma pessoa por incrível que pareça não é tudo flores, não é tudo maravilhoso e uma das coisas, por exemplo, é quando a gente não sabe se a pessoa vai aproveitar a ajuda ou se ela vai desperdiçar muitas vezes acontece isso você faz um monte de coisa, você se esforça, você vai em tal lugar você, às vezes, tem gasto financeiro e a pessoa simplesmente deixa passar batido aquilo não aproveitou porque não sabe ou porque achou que não precisava ou que não era aquilo que ia resolver o problema dela enfim, então muitas vezes só essa sensação de você estar fazendo uma série de coisas, se empenhando e de repente aquilo tudo não ser aproveitado não ser utilizado já gera um estresse, uma certa ansiedade ou então, algumas situações pode ser que a pessoa entenda a sua ajuda como uma situação onde você está atrapalhando quantas vezes você já não viu isso? a pessoa está indo lá fazendo às vezes até está, às vezes não está mas é ele, do jeito dele não é o estilo da pessoa que você está fazendo e ela acha que aquilo ia atrapalhar você, não sei, eu já vi uma pessoa que estava lá convalescendo aí foi outra pessoa para ajudar ela na casa dela arrumar as coisas, fazer a limpeza já que você não pode, você está aí na cama aí reclamou que deixou as coisas ela não encontra mais as coisas não está no lugar onde ela costumava guardar porque eu acho que ia atrapalhar mais ainda ficar perguntando onde põe isso, onde põe isso, onde põe isso então eu falava, vou colocar aqui onde minha lógica diz depois a pessoa se entende não, não se entendeu ela achou que aquilo estava atrapalhando demais ou então você não sabe se a pessoa vai usar a tua ajuda do jeito certo ou se ela vai distorcer isso acontece muito quando você conversa com a pessoa quando é uma orientação um conselho eu não gosto de conselho, mas enfim as pessoas dão conselhos e aí a pessoa faz uma outra coisa que não é o que você falou e sai dizendo que foi você que orientou você que mandou fazer aquilo daquele jeito e aí você vira a autora de uma bagunça então tudo isso estressa todas essas possibilidades quando você vê desenhando mais ou menos alguma dessas coisas já bate um estresse, um cansado e fala, nossa, vou me envolver nisso aqui porque uma ajuda é uma opção é uma escolha é uma obrigação em algumas situações quando a pessoa realmente depende de você quando a pessoa tem expectativa quando você se compromete, enfim mas de forma geral não é uma escolha e ajudar também estressa porque a gente nunca sabe a quem ajudar como é que a gente escolhe quem que a gente vai ajudar porque existe quem não merece e aí eu coloco essa frase de um jeito que parece pergunta mas não parece porque a coisa é bem assim mesmo será que existe quem não mereça ajuda como é que a gente avalia se a pessoa merece ou não ela é uma boa pessoa então ela faz coisas boas para os outros então ela merece que façam coisas boas para ela ela já fez alguma coisa boa para você então merece que você retribua ou então ela não é uma boa pessoa de forma geral aí que de repente você descobre que é uma profissional do sexo e fala, para que eu vou ajudar ela na casa dela se ela faz uma coisa na vida dela que eu não concordo só que uma coisa não tem nada a ver com a outra ou qualquer outra coisa que a pessoa faça que eu dei um exemplo bem forte agora, né ou qualquer coisa que a pessoa faça que você não concorda fala, então eu não vou ajudar em mais nada na vida dessa pessoa porque ela faz esse tipo de coisa que eu não gosto sei lá eu o que mas que critério é esse? né aí eu fico pensando quem somos nós para a gente julgar a outra pessoa sei lá eu parto de um princípio pode parecer meio boba meio ingênua demais mas eu parto de um princípio que se é um ser humano se é um ser vivo se já está merecendo ajuda por si só só por ser aquela pessoa né a menos que você vai ajudar uma pessoa que eu acho que pode entrar na minha última etapa que eu ainda não coloquei a menos que você vai estar ajudando uma pessoa e essa tua ajuda esteja facilitando para que essa pessoa faça coisas ruins para outras pessoas que é o dilema do médico a gente vê muito isso o médico recebeu um bandido que foi baleado num tiroteio ele baleou não sei quantas pessoas mas ele também chegou no hospital para ser tratado e aí parece que o médico já tem isso muito claro ele está lá para ajudar todo mundo que chegou e acabou mas as pessoas em volta sempre ficam nessa nessa avaliação mas essa pessoa merece ser ajudada? para que manter a vida dessa pessoa? ou para que fazer alguma coisa legal por ela se ela acabou de fazer um monte de coisa horrível para as outras pessoas? então você percebe a dificuldade da gente identificar essa coisa e julgar quem é que merece quem é que não merece é muito subjetivo mesmo ou então a pessoa fala assim ah não vou ajudar porque essa pessoa é ingrata aí me faz pensar será que toda ajuda tem que estar esperando uma gratidão uma retribuição uma submissão da pessoa que recebeu ajuda uma tem uma outra palavra que eu estou querendo lembrar quando a pessoa se rebaixa diante da outra porque recebeu ajuda então eu preciso vir aqui humildemente falar me posicionar diante de você porque você me ajudou será que é isso que a gente espera das pessoas? será que se você só ajudar a pessoa vê a pessoa aproveitou foi legal para ela seguiu a vida mas será que não vale a pena? é uma coisa se pensar também esse itemzinho aqui é só para a gente pensar só para chacoalhar o cérebro e levantar a poeira aí das tuas ideias ou então quem não merece ser ajudado não quem não quer ser ajudado não merece eu já falei não aí as pessoas falam não você tem que ajudar quem quer ser ajudado quem não quer não ajuda não se envolve fica assistindo a pessoa se lascar mas não faça nada por ela mas isso me faz pensar como é que deve estar o estado interno da pessoa que recusa uma ajuda que está precisando que recusa uma ajuda que vai mudar a vida dela o que será que ela acha que significa ajuda para ela será que ela acha que significa um desmerecimento um rebaixamento se você me ajudar eu vou me sentir incapaz impotente e aí eu não quero a tua ajuda ou eu não quero a tua ajuda porque eu não gosto de você não quero a tua ajuda porque eu te julgo às vezes acontece isso né a pessoa fala assim não eu te julgo eu acho que você é aí sim assim assado você é muito assenhada você não sei o que então não quero que você venha me ajudar só que não tem nada a ver o que você está fazendo com o critério daí você fala assim essa pessoa não quer ser ajudada então dane-se e aí quando eu acho que é uma questão para a gente avaliar essa recusa até que ponto existe essa recusa por que a pessoa está recusando se ela realmente vai te impedir de fazer alguma coisa por ela ou se dá para você de alguma forma fazer alguma coisa pela pessoa mesmo que ela não saiba que é você que está fazendo porque tem esse detalhe a pessoa que ajuda ela quer o crédito ela quer a glória ela quer ser reconhecida o quanto que é mais difícil não vou falar impossível não vou falar difícil tudo mas quando é mais difícil a pessoa ajudar quando ela sabe que aquele que vai receber ajuda não está nem sabendo que foi ela que fez alguma coisa sabe aquela coisa de você andar na calçada ver um papel o alcançado está limpo só tem um papel ali você abaixa pega e coloca no lixo sabe que você está ajudando alguém está ajudando as próximas pessoas que passam a ver um lugar um ambiente bacana aí você fala é público eu não conheço essa pessoa que vai passar aí para que eu vou fazer isso né mas você vê como é nobre essa coisa de você ajudar a pessoa e nem saber quem está sendo beneficiado isso é legal mas enfim chegamos num ponto que eu acho bem interessante a gente definir ajuda então exatamente o que é ajuda aí eu procurei um dicionário e o dicionário falava assim é um substantivo feminino ação de auxiliar de socorrer assistência favor que se presta alguém obsequio eu achei que isso não é definição esse é um monte de sinônimo então eu fiz a minha definição vê o que você acha você concorda com a minha definição eu coloquei o seguinte fazer algo por outra pessoa de forma que alguma coisa na vida dela seja melhorado devido a sua intervenção eu achei que isso as palavras não estão muito bonitas mas eu achei que eu até tinha umas palavras mais bonitas para colocar aqui mas eu achei que essa está mais clara está dizendo mais o que eu penso disso que é fazer alguma coisa para outra pessoa de forma que você modifique alguma coisa na vida dela para melhor por conta aí do que você fez da sua intervenção então aí você percebe nessa definição que ajuda não precisa ser intencional não precisa nem ser consciente você não precisa perceber às vezes que você está ajudando a pessoa quer ver você já recebeu agradecimento de alguém que veio te falar nossa aquilo que você fez nossa foi uma bela de uma ideia que você me deu ou foi uma dica ou foi um adianto na minha vida e você nem imaginou que você estava fazendo aquilo às vezes você percebeu o que você fez mas você não imaginou que aquilo ia ajudar a outra pessoa isso significa o que? que a pessoa soube aproveitar alguma coisa de você mesmo que você não teve intenção de fazer por ela mas ela aproveitou e eu lembro de eu já ter falado isso para algumas pessoas nossa você não sabe como me ajudou aquela palavra que você falou aquele toque aquela dica que você deu para outra pessoa eu percebi que dava para encaixar enfim então ajuda não precisa ser intencional você vê que esse lado é bastante legal agora o último ponto que eu acho que é a parte que você estava esperando quando identificar o momento de parar de ajudar então até aqui eu acho que a gente chegou à conclusão de que começar a ajudar alguém pode ser a qualquer momento para qualquer pessoa independente do teu julgamento de achar se ela merece ou não eu acho que sempre encaixa se é um ser humano se é um ser vivo merece ser ajudado se você espera gratidão da outra pessoa enfim tá mas quando é que a gente tem que parar de ajudar eu resumi eu vou dar exemplos mas eu resumi numa frase eu acho que o momento de você parar de ajudar uma pessoa é quando você ou alguém está sendo prejudicado por essa tua ajuda exemplos quando você estiver fazendo mais do que suas forças permitem aí você está se prejudicando quando você está fazendo mais do que teu fôlego do que tuas condições psicológicas permitem fazer pela pessoa aí você está se prejudicando às vezes você precisa de pedir ajuda para outras pessoas para continuar ajudando aquela por exemplo uma pessoa que cuida de um de um idoso de uma pessoa que está convalescendo que cuida de outras pessoas você quer mãe às vezes as forças acabam então pode ser o momento de pedir ajuda não de parar de ajudar enfim mas quando tuas forças não estão permitindo mais significa que você precisa perceber que está se esgotando ou então quando você estiver recebendo um retorno negativo da outra pessoa mesmo que você ache que você está ajudando a pessoa acha que não naquele exemplo que eu dei que você vai limpar a casa da pessoa que não está podendo e ela achou que você bagunçou a casa dela não valeu a pena você ter limpado eu acho que a ajuda tem que ser considerada por todas as partes como uma ajuda e aí tem aquela coisa bastante subjetiva porque a pessoa pode estar sendo beneficiada de fato mas por orgulho ela não quer então se o orgulho dela está falando mais alto se a dor emocional dela vai ser mais forte do que o benefício da tua ajuda está na hora de parar você está prejudicando alguém você está prejudicando a pessoa que está sendo ajudada quando eu falei então você tem que parar de ajudar quando alguém está sendo prejudicado ou você ou outra pessoa às vezes é a própria pessoa que você considera que você está ajudando ou então quando você percebe que a pessoa não precisa ela está se aproveitando de você ela está se achando a esperta da história ela está reduzindo o esforço dela para fazer alguma coisa por ela mesma porque você está fazendo ela poderia muito bem estar fazendo aquilo por ela então para que que você está fazendo pela pessoa então às vezes as pessoas fazem por gosto às vezes as pessoas fazem por educação às vezes as pessoas mas ainda assim eu questiono eu costumo eu costumo não porque não é uma coisa de sempre mas eu já rejeitei a ajuda de uma pessoa quando eu vi que ela estava fazendo uma coisa que ia prejudicar ela não ia mudar em nada na minha vida mas ela estava querendo ser gentil estava querendo fazer um exemplo de uma vez que eu estava saindo da garagem e só saia um carro por vez mora em condomínio e eu vi que tinha um vizinho meu que eu sei que é professor que está sempre correndo e e ele já estava no carro ele estava na frente mas quando ele viu chegando que eu ia sair ele parou ele deu o ré para me dar a vez para eu sair eu falei não vai você está correndo está com pressa eu estou aqui com tempo para fazer minhas coisas me recusei falei não você vai a vez é tua porque às vezes a pessoa tem isso como uma fragilidade emocional dela às vezes ela foi aprendendo ao longo da vida a ser subserviente a olhar sempre mais para os outros do que para ela mesma então aí você está ajudando quando você fala não você vai olhar para você é tua necessidade agora a prioridade é tua quando você faz isso às vezes você está ajudando a pessoa então se você é a pessoa que faz isso que você se prejudica para ajudar as outras pessoas e a outra pessoa nem precisa às vezes a pessoa não precisa e também não pediu às vezes a outra não precisa e pede às vezes é espertinha mesmo você vê que a pessoa podia muito bem está se virando mas está ali achando uma beleza que você está fazendo tudo pela pessoa uma vez eu acompanhei isso uma situação de uma pessoa que teve nenê aí uma parente dela foi ajudar essa história de ajudar quando a pessoa precisa e essa parente que teve o nenê o nenê já estava grande já estava andando já estava fazendo um monte de coisa já dava para ela ela não estava mais de cama não estava mais naqueles primeiros dias e ela nunca falou para outra pessoa ó, tudo bem pode reduzir ou então não precisa mais agora eu me viro não ela deixou outra pessoa ir na casa dela lavar toda a roupa fazer toda a comida e essa pessoa tinha a casa dela também então ela estava fazendo duas casas também tinha seus filhos aí teve que alguém chegar e falar assim vem cá vem cá você está com o filho bem dizer aí com a mesma possibilidade de autonomia que o filho dela então já dá para largar a pessoa precisa ter o bom senso de falar não, obrigada agora já deu só que tem gente que não tem então tá e um último que também o último não penúltimo que também acontece muito é quando você está ajudando uma pessoa em nome do relacionamento que vocês têm você está fazendo coisas pelo relacionamento para manter esse relacionamento está sendo legal você está providenciando as coisas você está organizando você está pensando nas coisas para vocês fazerem juntos só que essa pessoa não faz nada a parte dela é só sentar e desfrutar e nem o relacionamento ela está fazendo muita questão porque se você parar de fazer tudo isso a pessoa para de conviver contigo ou se você parar de ligar para chamar para sair a pessoa para de sair com você ela não tem iniciativa nenhuma então para que você está mantendo uma relação que não interessa para essa pessoa só te interessa isso te prejudica de um jeito que você não percebe que você tem aquele prazer de estar convivendo com a pessoa e acha que isso é suficiente mas não é por dentro você está percebendo que isso tudo está acontecendo você está percebendo o quanto que a outra pessoa nem te quer ela só está ali porque você está fazendo tudo você está oferecendo tudo a hora que você para de oferecer a pessoa para de receber também de dar de retribuir não está nem aí se você não aparecer mais na vida dela então isso é bem comum é muito é mais comum do que a gente imagina de acontecer nos relacionamentos por aí mas a última coisinha que eu queria falar não pare de ajudar a outra pessoa só porque a outra pessoa não está percebendo a tua ajuda se ela precisa da tua ajuda mas não percebe ou não percebe que vem de você ou não percebe que o que você está fazendo está alavancando a vida dela pelo menos não está percebendo naquele momento às vezes é um incentivo você está incentivando a pessoa a estudar e você viu que ela estudou ela fez um curso ela melhorou no trabalho e às vezes a pessoa não percebe ela acha que ela está fazendo por ela apesar de ser o seu incentivo apesar de ser suas dicas apesar de ser o seu apoio a pessoa não percebe aí o que eu falo não para só por isso só porque a pessoa não percebe tenha você a sensação se você ver que a pessoa não está com maldade na história óbvio não está se aproveitando mas fica para você já fica o prêmio a sensação de saber que você está fazendo alguma coisa legal pelas pessoas e você se você consegue fazer uma coisa legal pelos outros você consegue fazer coisas legais por você também aquela história de que quando a pessoa quando alguém dá alguma coisa para o outro sempre fica um tanto para ela isso foi um professor que falou e é uma frase de senso comum mas enfim mas eu acho que é muito verdadeiro não é aquela coisa de você só dar o que você tem então para você dar uma coisa legal para uma outra pessoa você tem que criar essa coisa legal dentro de você e você dá uma parte o outro tanto já ficou com você já está já é você você já se tornou essa pessoa mais legal mais bacana mais empenhada mais enfim então percebeu me conta aí você já ajudou gente aí que não deu certo que não funcionou como é que essa pessoa reagiu como é que aconteceu bota nos comentários obrigada por me assistir e aí Obrigado.